Não deixa eu me arrepender De um dia ter te amado, João Não deixa eu escapar assim Me prende nos seus braços, João Cola do meu lado Tronca um cadeado Põe a larma em mim Não deixa eu chorar no quarto Pensando em você, João Não deixa o tempo apagar Eu posso te esquecer, João Me liga toda hora Vigia a minha porta Cuida do meu coração Resolve os meus problemas Me leva no cinema Depois até a lua Me traz uma estrela Me faz a gentileza Comete uma loucura Me leva no seu bolso Me faz de travesseiro Me pendura em seu pescoço Feito um amuleto Você me tem nas mãos Você me tem nas mãos Só não aperta, João Que eu escapo entre seus dedos Me leva no seu bolso Me leva no seu bolso Me faz de travesseiro Me leva no seu bolso Me pendura em seu pescoço Me leva no seu pescoço Feito um amuleto Você me tem nas mãos Só não aperta, João Que eu escapo entre seus dedos Me leva no seu Mandalorian Me leva no seu pescoço